A polícia militar apreendeu hoje à tarde em uma casa no Jardim São José, em Campinas, maconha, cocaína e mais de mil flaconetes vazios. Segundo a polícia militar, a casa de Muro Alto e Grades não levantava suspeitas de que no local, um casal controlava a distribuição de drogas na região. No local, dois frascos de éter, dois tabletes de maconha, misturas de cocaína, mil flaconetes, 15 kits de maconha e munições. A chegada dos policiais dentro da viela, o portão estava encostado, entramos, a porta tudo aberta, um pouco revirado já, e um buraco, um fundo falso. Embaixo de um rack, dentro do quarto, estava localizado todas essas drogas aí. O casal, responsável pela atividade, Sâmela Ferreira Sodré, de 30 anos, e Manoel Bonfim de Souza, de 39, fugiu. A Câmara de Vereadores de Campinas aprovou o projeto de lei do vereador Tiago Ferrari, que proíbe o funcionamento de radares escondidos pela cidade. Nas ruas, a fiscalização eletrônica divide opiniões. Eles estão espalhados pela cidade. Alguns visíveis, outros nem tanto. A presença dos radares divide opiniões entre os motoristas. Abusivos. Por quê? É pela quantidade, que é um pouco grande, e às vezes falta de sinalização, de aviso, enfim, é uma indústria, né? É bom para evitar acidentes, mas há um abuso muito grande na diversidade de velocidade. Uma lei aprovada pelos vereadores de Campinas proíbe a prática de camuflar os radares atrás de postes ou árvores. Eles deverão ficar sempre visíveis. De acordo com a proposta, as empresas responsáveis pela instalação e manutenção dos aparelhos terão que pintar na cor amarela refletiva os postes de radares. Placas com limite de velocidade devem ser espalhadas pela rua ou avenida. O problema é que muitos motoristas andam acima do permitido e só freiam quando vêem um radar. O fato de estar escondido o aparelho ou não também gera polêmica. Visíveis é muito importante, sim. Sendo visível, a pessoa está vendo aí, a imprudência é dela mesma, né? E escondido é meio que meter a mão sem querer, né? Quem infraciona vai continuar infracionando, né? Porque vai perceber onde está o radar, então não adianta. É uma medida só paliativa. Para este especialista, a lei é válida, porém inconstitucional, pois a obrigação de legislar sobre o trânsito é apenas na União. Em sendo arguída a inconstitucionalidade sendo reconhecida, a lei é simplesmente anulada. Ela deixa de ter efeito desde a sua vigência, ela é nula de pleno direito. E a justiça declara essa anulidade. Então, nesse caso, atos que possam decorrer dessa lei municipal vão ser cancelados futuramente por uma decisão judicial. Um homem de 60 anos morreu hoje de manhã atropelado por um dado na SP-147, na região de Mojimirim. Segundo a polícia rodoviária, o idoso estava na faixa lateral quando foi atingido. Ele morreu na hora. O horário e o local do enterro não foram divulgados. E um homem de 55 anos morreu hoje à tarde atropelado por um motociclista na Avenida Lix da Cunha. O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde. Pedro José de Oliveira, de 55 anos, tentava atravessar a Avenida Lix da Cunha, quando foi atingido pela motocicleta, a 500 metros da estação de transferência. O veículo era conduzido por Maurício Gomes dos Santos, de 31 anos. Pedro, que era músico, morreu na hora. Já o piloto da moto foi socorrido e levado para o pronto-socorro do padre Anchieta, em estado grave. O projeto de lei que obriga os restaurantes de Campinas a dar desconto em refeições para pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago causa polêmica. O texto ainda precisa da aprovação do prefeito. O Brasil é o terceiro do mundo no ranking dos países que mais fazem operações de redução de estômago. Só nos hospitais públicos foram feitos, no ano passado, 5 mil procedimentos. Aqui em Campinas, o Hospital de Clínicas da Unicamp realiza de 5 a 8 cirurgias bariátricas por semana. Depois da operação, quem não tinha limites com a alimentação, começa a comer pouco e as porções do prato passam a ser pequenas. Ir a um rodízio, por exemplo, já não compensa muito, pois se paga pelo que não vai ser consumido. Pensando nisso, um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de Campinas e agora precisa ser sancionado pelo prefeito. A lei prevê que restaurantes que sirvam pratos feitos à la carte ou rodízios dêem desconto de 50% para os clientes que passaram por cirurgia de redução de estômago. Não é que ele não come porque não quer, ele não come porque ele não pode. Então, se ele não pode comer, porque é que ele tem que pagar o mesmo valor de uma pessoa normal. Para ter direito a pagar apenas metade do valor da refeição, o cliente vai ter que comprovar por meio de um laudo médico que fez uma cirurgia bariátrica. Antes mesmo de ser sancionada, a lei já divide opiniões na cidade. Carlos fez cirurgia há 3 anos e perdeu 70 quilos. Ele evita ir a rodízios, já que quase não consegue mais comer. No máximo duas colheres de arroz, uma mistura, bem pouquinha porção, somente isso. Acho justo porque eu não estou consumindo. Se eu não estou consumindo, eu não tenho o que pagar. Paulo passou pela redução de estômago há 4 anos e perdeu 66 quilos. Apesar de comer pouco, não é a favor da lei. Eu sou totalmente contra essa lei, por uma simples razão, uma razão bem básica. Eu pesava 155 quilos. Eu chegava num restaurante e eu comia uma quantidade muito maior do que as outras pessoas. E eu não pagava por essa quantidade a mais. Então, hoje eu como menos, eu não acho correto que eu pague a menos também hoje. Este gerente de uma churrascaria concorda com a lei, mas acha que pagar apenas metade é pouco. Não metade, cobrando um pouquinho mais da metade já funciona. A madrugada de hoje vai ser mais fria, com mínima de 14 graus e sensação térmica que pode chegar a 10. Amanhã, no entanto, o dia começa com sol e a previsão é de que o tempo siga firme com pouca nebulosidade. A Defesa Civil alerta a população para o índice de raios ultravioleta, que continua alto. Em Campinas e Jundiaí, a máxima será de 26 graus. Em Valinhos, de 27. Já em Louveira, os termômetros podem chegar aos 30 graus. E veja a seguir, Guarani tem desfalques para enfrentar o CRB amanhã em partida decisiva.